oi jovens, beleza? sou o Alan Felipe do canal ModoCNN, beleza? tranquilo? bem vindos a mais um vídeo eu vou mandar um salve aqui para a galera do Boruto Explorer que está sempre traduzindo o mangá de Boruto as informações de Boruto, galera, vamos seguir a Boruto Explorer no Twitter, se você não tem Twitter, pode também seguir eles no Facebook eu vou deixar aqui na descrição, tranquilo? suave na nave? quer saber tudo sobre o universo de Boruto? segue a Boruto Explorer, segue a Luana e tamo junto, e também me segue no Twitter, eu também tenho o Instagram claro, pô, mano, ninguém tá me seguindo no Twitter, cara, eu sei que eu quase não uso o Twitter, eu só posto vídeo ou de vez em quando algum comentário de anime, mas me segue no Twitter, o link tá na descrição, tem meu Instagram também tem tudo, mas a informação do vídeo de hoje é sobre o novo capítulo de Boruto que saiu, cara capítulo 47 eu, infelizmente, tô recebendo alguns strikes, não, mentira, só recebi um strike da editora então, eu não vou mais mostrar o capítulo do mangá da forma como eu tava fazendo não vai ter mais aquela narração linda, que é a narração, dublagem infelizmente, por enquanto, não quando tiver a narração e dublagem do mangá, vai ser com as imagens totalmente coloridas totalmente modificadas então, como isso dá muito trabalho e isso demora, eu vou fazer vídeo dessa forma assim, tranquilo suave na nave, é triste mas vamos falar do que aconteceu no capítulo 47 fato mais surpreendente do capítulo 47 a identidade do Kajin Koji finalmente foi revelada a identidade do Kajin Koji e, mano, acredite não tem nada de surpresa sobre o Kajin Koji a teoria, teve, mano, teve muita teoria sobre o Kajin Koji milhares de teorias sobre o que ele poderia ser mas teve uma teoria que fui eu que fiz, beleza? eu que fiz e algumas pessoas não acreditaram principalmente o Vitor Viano falei essa teoria lá no meu grupo do WhatsApp inclusive você pode entrar e ele falou ah, essa teoria é ruim mano, as pessoas não me consideram, né? não me consideram porco nenhuma, né? eu sou um bosta eu não sou um audicenino não sou nada mas a teoria, cara que eu tinha feito foi uma teoria que eu abordei eu abordei essa teoria mas como o meu canal é pequeno não pega view ninguém assiste o meu canal ninguém viu a minha teoria a teoria é que o Kajin Koji seria o clone do Jiraiya ele clone com as mesmas habilidades só não tinha lembrança foi isso que eu falei a minha teoria essa teoria foi o que, obviamente outras pessoas também já fizeram mas eu adaptei mas eu que pensei nessa teoria não tô falando que tô falando que ninguém pensou na mesma coisa você também pode ter pensado milhares de pessoas pensaram nessa teoria mas foi eu que falei eu falei isso aí há muito tempo e eu acertei! acertei cara! foi revelado que o Kajin Koji ele é um clone do Jiraiya um clone que é basicamente ciborgue, né? mas ele é mais humano do que ciborgue ele tem todas as habilidades do Jiraiya só não tem as lembranças da memória não tem a memória de forma explícita ele tem alguns instintos do próprio Jiraiya do próprio senhor Jiraiya do mestre Jiraiya Que ele conseguiu adquirir E esses instintos, meu amigo Eles só podem ser adquiridos através Com algum pouco de memória Obviamente ele não tem memória sobre a vida do Jiraiya Mas ele tem os instintos E também o legado do Jiraiya Então ele é o Jiraiya, só que sem memória É, mano Você que é fã do Jiraiya pode comemorar Porque de certa forma O Kaxin Koji é o Jiraiya Só não é o mesmo Jiraiya que lutou contra o Pain Mas ele é o clone do Jiraiya Com as habilidades do Jiraiya Não tem as memórias, mas ele tem o mesmo legado O mesmo sentimento de proteger Konoha Que o Jiraiya tem Então, rapá, coisa boa, né Isso que é uma ótima notícia Vai falar que não é uma boa notícia Então eu vou trazer mais um vídeo aqui no canal Resumindo do que aconteceu nesse capítulo Então primeiramente eu tô falando sobre Essa grande revelação que é incrível, né, mano É incrível a gente descobrir Que Kaxin Koji é um clone do Jiraiya Na verdade Nossa Nossa, que grande revelação Mas... Eu já tinha falado isso e muita gente também já tinha pensado nisso É uma coisa meio clichê Mas, pelo menos, eu acertei Mano, eu já tô cansado de acertar a teoria Tanto do mangá quanto do anime E os vídeos que eu falo dessas teorias não tem view, mano Eu já tô cansado, cara Eu sou um bosta, cara Na moral, então é isso O vídeo acabou É isso mesmo, não tem mais nada pra falar Então agora se inscreve no canal Que não custa nada, cara Nem um real Até o próximo vídeo Tchau O vídeo acabou Assiste o vídeo anterior Clica na imagem E aparece ali Clica na imagem E comece a assistir Clica na imagem E comece a assistir Tem duas opções Você pode escolher E clica na bolinha Pra poder se inscrever Clica na bolinha Pra poder se inscrever Clica na bolinha Pra poder se inscrever E comece a assistir